O último dia de caretas aqui em Humari, e a gente está acompanhando a turma aí de João do Gás, João de Tazã aí, levando a alegria dos caretas aí nas ruas de Humari. A galera lá do Alto Ponta aí, animando o sábado da Semana Santa aí nas ruas. A saudade de cabeça é vida, eu sou pela terra caída. Olha a turma de João do Tazã aí, ó. A galera lá do Alto Ponta representa nele, ó. A atração do Tio. A galera do Alto Ponta aí, ó.